O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na terça-feira o compromisso de 50 países de acolher 360 mil refugiados durante uma cúpula na sede das Nações Unidas. Coletivamente, estamos quase duplicando o número de refugiados que admitimos em nossos países a mais de 360 mil este ano. Ele também fez um apelo internacional um dia depois que 193 estados-membros da ONU adotaram um plano global para enfrentar a crise de refugiados, que não teve a resposta internacional necessária. Enfrentamos uma crise de proporções épicas. Mais de 65 milhões de pessoas foram expulsas de seus lares. É mais do que em qualquer época desde a Segunda Guerra Mundial. Entre eles, há mais de 21 milhões de refugiados que deixaram seus países. O líder da ONU, Ban Ki-moon, pediu também um aumento às contribuições para o Fundo Humanitário e a abertura de programas de reassentamento. As Nações Unidas não podem operar isto sozinhas. Precisamos de toda a solidariedade e unidade para este assunto. Muitos países aumentaram suas contribuições financeiras diante do apelo da ONU e de organizações humanitárias internacionais em cerca de US$ 4,5 bilhões em comparação a 2015.